Oi galera, hoje mais um dia na contagem regressiva para a E3 e o anúncio do próximo Just Dance. E assim, mais dois teasers foram anunciados. O primeiro teaser de hoje foi bem fácil, posso dizer que o mais fácil até agora. Pelo menos para quem já conhecia a música Skibiri, da banda russa Little Big. O teaser mostra dois coaches, que lembram bastante o figurino dos cantores do videoclipe. E fazendo o característico passo da dança oficial. E ainda como se não tivesse como ficar mais claro, também tem um relógio despertador com o ano de 1985 e um urso. Iguais as tatuagens do vocalista do grupo Ilya Prusky. Skibiri com certeza vai ser uma das músicas meme dessa edição. O clipe é recheado de referências da internet e a coreografia é muito engraçada. Eu já estava tossendo para que essa música fosse entrar no Just Dance 2020. Mas, mesmo sabendo que muito provavelmente essa música será apresentada na E3, ainda fica a dúvida de qual versão será utilizada. Sim, essa música possui uma versão alternativa, chamada Skibiri Romantic Vestion. Que tem uma pegada mais suave, uma coreografia um pouco diferente e o protagonista se apaixona pelo Godzilla. Na minha opinião, a versão romântica é melhor de se ouvir e eu preferia que fosse essa a escolhida. Porém, eu acho mais provável que quando essa música estava em desenvolvimento, a segunda versão da música não tinha sido ainda lançada. Pois tem apenas dois meses. Mas quem sabe tenham conseguido terminar a coreografia do Just Dance depois do lançamento dessa versão. E vejamos no Just Dance os passos de ambas as coreografias. O segundo teaser vazou por engano no Instagram do Just Dance da Espanha. Quando foram publicar, o anúncio sobre o Just Dance ser lançado também no console da Google, Stadia. No lugar da imagem de divulgação, foi postado por engano o segundo teaser de hoje. Que pouco tempo depois foi apagado e repostaram com a foto correta. Por isso, o teaser não estava com a legenda correta na foto. Mas apenas com os elementos da imagem, já é suficiente para descobrir qual música possa ser. Uma das músicas mais aguardadas para este ano é o hit Con Calma, do Daddy Yankee. No teaser nós vemos algumas televisões de tubo. E o nosso conhecido mascote, Panda. Com um novo visual e um grande par de óculos de sol. Que lembram justamente os usados no clipe de Con Calma. No clipe vemos também vários desse tipo de televisão. Que o teaser faz referência. Então, será que a próxima música do Panda será Con Calma? E assim como Skibiri, essa música também tem duas versões. Poderia ser que a versão utilizada no jogo seja o remix com a Katy Perry. Eu pessoalmente gosto igualmente das duas versões. Que estou muito animado para ver como ficará essa música no jogo. Mas espero que tenha a versão alternativa para não ficarmos limitados a penejançar com o Panda. E vocês, preferem qual versão? Com a Katy Perry ou sem? Skibiri, qual a sua versão favorita? Gostaram das escolhas das músicas? Ou acham que na verdade os teasers tratam de outras músicas? Digam o que vocês acharam aqui embaixo nos comentários. E não se esqueçam de ligar o sininho para não perderem a análise de amanhã. Um grande abraço e fui! Tchau, tchau, tchau.